E hoje vamos falar sobre cabelos que ainda não me segue no Insta, vou deixar aqui bonitinho, cliquem e sigam lá que eu estou sempre por lá postando stories, fotos, enfim, interagindo bastante. E o vídeo de hoje eu vim apresentar esta marca que eu estou apaixonada, inclusive já está acabando, socorro, que é a Trisco Cosméticos e a linha Dr. Trisco, que ela funciona como um doutor mesmo para seus cabelos. E o kit que eu estou usando é para cabelos quimicamente tratados, opacos, porosos, quebradiços e sem vida. Ah, eu tenho o Mega, mas assim né gente, precisa de um cuidado a mais. E o meu cabelo está simplesmente maravilhoso, depois que comecei a usar esse kit, estou bem apaixonada mesmo. Ele tem ácido hialurônico e flor de lótus na sua composição. Agora eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo de todos os produtos. Vou iniciar primeiro com o shampoo, gosto de aplicar duas vezes para ter certeza que o fio ficou bem limpinho. Após o shampoo já aplico o reconstrutor capilar, sem enxágue, já venho com a máscara em seguida, aplico e vou enluvando para penetrar o produto. Deixo agir por cinco minutos e já enxágue. E para finalizar o tratamento aqui no chuveiro, eu já venho com o condicionador em seguida, aplico e já enxágue. A seiva reconstrutora, ela possui proteção térmica, então eu gosto de aplicar sempre, antes de começar a secar o cabelo com o secador. Gosto também, depois de secar o cabelo, aplicar o meu gloss reparador, mas ele também tem proteção térmica e você pode usar antes de secar o cabelo. E esse é o resultado de um cabelo lindo e tratado, e quanto mais você usa, mais você vê os benefícios. E não esqueça de seguir a Trisco Cosméticos nas redes sociais e os produtos vocês encontram no site ou nas principais perfumarias da sua cidade.